Olá, bem-vindos a mais uma edição do Judiciário em Revista, o programa que leva até você as últimas notícias do Poder Judiciário Estadual. Confira no programa de hoje. Pleno do Tribunal aprova projetos de resoluções que prevêem agregação de comarcas. Ditec do TJ lança novos aplicativos de consulta processual, além da atualização de softwares para dispositivos móveis. Discutidos os últimos detalhes para a instalação do escritório social na Paraíba. Trata-se do projeto do Conselho Nacional de Justiça voltado aos egressos do sistema prisional. TJPB e TREPB discutem parceria na área de segurança institucional. O Corregedor-Geral apresenta às juízes do Fórum Criminal de João Pessoa orientações sobre inquéritos policiais. Judiciário Estadual inicia capacitação profissional de 64 servidores para a formação de brigada de incêndio. E também nessa edição, você confere que o Judiciário Paraibano, a partir de agora, conta com espaço exclusivo de notícias no portal t5.com.br da rede Tambaú de Comunicação. Está começando agora o Judiciário em Revista. Aprovados pelo Pleno do Tribunal os projetos de resoluções envolvendo a agregação de 15 comarcas do Estado. Veja como foi o resultado da votação do Colegiado de Desembargadores. Por 14 votos a favor e apenas 2 contra, o Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba aprovou projetos de resoluções que prevêem a desinstalação provisória de 15 comarcas do Estado. Trata-se de comarcas que não preenchem os requisitos de funcionamento nos termos da LOGE, Lei de Organização e Divisão Judiciárias da Paraíba. O objetivo da medida é estruturar melhor as unidades ampliadas, gerando uma economia que será revertida em tecnologia e força de trabalho, fomentando mais produtividade, eficiência e celeridade. A gente tem situações do tipo comarcas que não tem demanda, que não tem juiz há muito tempo e que, por exemplo, tinha uma quantidade enorme de oficiais de justiça. E a comarca vizinha, que tem uma demanda explosiva, muito grande, sem nenhum oficial. Então é esse tipo de situação que a gente precisa ver e foram esses critérios que foram sendo avaliados. Também a questão da estrutura de defensoria, de ministério público, questão populacional, mas acima de tudo a demanda. Ou seja, a população que, por característica própria, não tem demanda de provocação para o judiciário. Então se ter 200, 250 processos no ano, ou você ter quase 20 a 25 processos por mês, é muito pouco para um magistrado, que tem um subsídio equivalente alto para o padrão da população. Isso tudo foi sensibilizado pelo presidente e, evidentemente, com todo o nosso apoio. Foi uma decisão bastante discutida, bem amadurecida entre todos os desembargadores, com a sociedade, onde o presidente Márcio Murilo, ouvindo a todos, participou de diversos eventos, foi à Assembleia, discutiu com o representante do povo, reuniu-se com as associações, os sindicatos, com os desembargadores magistrados e traz, neste momento, um novo momento do poder judiciário paraibano. Na ocasião, a presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba, juíza Aparecida, Sarmento Gadelha, afirmou que, embora a medida seja uma novidade de certo impacto, ela certamente vai oportunizar uma melhor estruturação ao poder judiciário estadual. No sentido de levar para o primeiro grau de jurisdição, que é onde existem as comarcas, onde existem as varas, onde os juízes trabalham, uma melhor estrutura de trabalho para que os processos andem mais rapidamente. Como autor do projeto, o presidente do TJPB, desembargador Márcio Murilo, esclareceu que não se trata de extinção das comarcas, e sim de uma ampliação das mesmas. Durante a sessão administrativa, o presidente apresentou dados comparativos e estatísticos que comprovam os ganhos alcançados por tribunais de outros estados, em que a agregação foi feita, como TJSP, TJMA, TJBA e TJRS. Ele destacou ainda que, na sua quase totalidade, a agregação envolve comarcas que estão desprovidas de juízes titulares. Essas agregações demonstram que o tribunal quer mudar. O tribunal está coeso, unido, para que a gente preste uma melhor jurisdição. Foi uma prisão que teve o tribunal, dentro do seu poder constitucional de modificar o status quo dos fóruns, e, me parece, esse foi o meu voto, no sentido de que agiu corretamente. A diretoria de tecnologia da informação do TJ lançou novos aplicativos voltados para consultas de processos, além da atualização de softwares para dispositivos móveis. Confira. O Tribunal de Justiça da Paraíba, através da DITEC, Diretoria de Tecnologia da Informação, lançou novos aplicativos de consulta processual para dispositivos móveis. Além da atualização do software para Android, foi disponibilizado na App Store uma outra versão para o sistema iOS. O diretor de tecnologia da informação, José Teixeira de Carvalho Neto, informou que, além do lançamento dos novos aplicativos, foi disponibilizada, em fase experimental, a consulta processual integrada web, que pode ser acessada no portal do TJPB. Nós também disponibilizamos uma nova consulta processual online no portal. Ela é acessível no mesmo menu da consulta processual atual, que continua ativa, por enquanto, e ela traz uma interface muito mais simplificada, especialmente para os usuários que desconhecem as diferenças entre primeiro grau, segundo grau, turma recursal, que não sabem exatamente onde o seu processo está tramitando, além de um tempo de resposta mais rápido e também a incorporação dos resultados do PJE, que antes ficavam na consulta processual apartada. De acordo com os dados consolidados das duas plataformas, diariamente, são realizadas cerca de 1.600 consultas processuais. A gente começou a receber feedbacks dos usuários, dos usuários habituais e de novos usuários. Então, no primeiro momento, o que a gente está implementando é o ajuste de alguns pequenos problemas que foram percebidos e recebidos e comunicados nesses feedbacks. E há uma previsão de até final do mês de outubro, no máximo, na primeira quinzena de novembro, a gente disponibilizar uma nova versão que vai incluir a possibilidade de visualizar os documentos dos processos, e aí documentos de despacho, decisão e sentença, e fazer o download dos mesmos. Segundo o juiz auxiliar da presidência do TJ, Meales Melo, o objetivo da iniciativa é aperfeiçoar os serviços de informação voltados aos advogados e aos jurisdicionados. Essa aplicação agora traz todas as informações sobre os processos do PJR e de todos os processos que tramitam na Paraíba. E também foi incluído recentemente a versão para iOS, para iPhone, que era uma lacuna que também existia. Então, a gente fechou essas duas grandes lacunas e trouxe facilidade para os usuários, no sentido de que agora não é preciso informar onde o processo se encontra, basta colocar o número do processo, o nome da parte, do advogado, e todas as informações vão ser colocadas à disposição da parte e dos advogados, para que possam acompanhar o processo, sem precisar estar indo aos fóruns presencialmente, e trazer muito mais comodidade e facilidade. Para o presidente do Judiciário Paraibano, Márcio Murilo, trata-se de um grande avanço da nova tecnologia permitir que as partes, em qualquer lugar do mundo, possam acessar os processos por meio do aparelho celular. Qualquer tipo de ação, pode o cidadão, colocando seu nome, simplesmente seu nome, ele saiba o andamento desses processos. Isso vai evitar o deslocamento físico da parte aos fóruns. É mais uma maneira de dizer que hoje os fóruns aqui na Paraíba estão se transformando em fóruns virtuais. Essa é a grande vantagem para que se otimize a qualidade do serviço e se poupe tempo do judicionário. E no próximo bloco, discutidos os últimos detalhes para a instalação do escritório social na Paraíba. Voltamos daqui a pouco.